Natalino, bem-vindo à Rádio Olhos d'Água. Vamos começar com a sua apresentação. Quem é o Natalino? Oi, Djalma, tudo bem, né? Graças a Deus. Natalino. O Natalino é um artista plástico aqui de Silvânia, né? Já estou trabalhando nessa área aí mais ou menos 20 anos. Ainda estou aprendendo, não sei quase nada. E, assim, hoje eu vivo da arte, né? Eu trabalho com escultura, basicamente, mas eu sou pintor também. Trabalho com escultura em madeira, em gesso, fibra de vidro. E você começou com quantos anos de idade, Natalino, a trabalhar com artesanato? Na realidade, eu comecei a brincar com a arte, até sem saber, desde criança, né? Desde criança que eu já fazia meus próprios brinquedos, fazia os brinquedos dos meus amigos e tal. E, a partir dos 16, que eu conheci um pouquinho da arte. Foi quando eu participei de um concurso a nível estadual, aí eu fiz um desenho, eu fiquei em terceiro lugar no estado. Eu falei, mas ganhei um prêmio na época, ganhei um salário mínimo, né? Olha, que legal! Isso com quantos anos? Eu tinha uns 13, 14. Legal. Aí, a partir dos 16, eu falei, eu vou correr atrás desse negócio, me aprender a fazer de verdade, né? Mas aí, eu não... Eu fui para Brasília, mas cheguei lá, eu encarei, foi, civis de pedreiro, oficina e tal. Depois que eu conheci um cara que mexia com serigrafia. Aí, aprendi serigrafia e fiquei na serigrafia durante 20 anos. E aí, trabalhei 20 anos em serigrafia, pintando camiseta, adesivo, né? Essa comunicação visual em geral. E, há mais ou menos uns 18 anos, eu comecei... Acho que foi menos, um pouco. Eu parti para a arte, já como buscando uma vida profissional na arte, né? E aí, estou aí, agora estou aí, aprendendo arte. E hoje em dia, Natalino, você diria que vive exclusivamente da sua arte? É, exclusivamente da arte. E você trabalha especificamente com o que hoje? Mais com esculturas. Esculturas em madeira, em concreto. Estou partindo agora para cima de vidro, né? E também pinto quadros e também trabalho com... Trabalho em torno, em agila, né? A escultura em agila também. E alguns trabalhos em torno, o vaso e outras coisas nesse sentido. Você tem um ateliê próprio em casa, é isso? Tenho, tenho. Aqui é onde eu trabalho e moro. Tá. Com a maioria dos artesãos que eu tenho entrevistado, a história é mais ou menos a mesma, né? Você chegou a fazer algum curso antes de fazer esse trabalho profissional? Não. Eu nunca cheguei nem a ter aula, trabalhar com alguma pessoa, não. Eu procurei algumas pessoas no início, mas eu tive uma certa resistência. E aí, eu fui mandando. Fui sozinho, olhando, pegando algumas dicas, com alguns que me passavam algumas dicas. E fui moldando a meu próprio jeito de trabalhar, né? Mas hoje, hoje tá mais fácil. Hoje a gente já consegue. Alguns colegas que compartilham informação, né? Já tem melhorado bastante. Mas eu posso dizer que praticamente totalmente autodidata mesmo. E qual foi a maior dificuldade que você encontrou quando você entrou nesse segmento do artesanato? Olha, a maior dificuldade mesmo é a vinda, né? Porque a gente produzir, a gente produz com graça, com vontade, né? E a venda é que é o problema, né? Mas graças a Deus, assim, a gente vai construindo a história devagarzinho, né? Hoje, não posso dizer assim que eu tô ganhando muito dinheiro. Mas pelo menos eu tô vivendo da arte, né? Vivendo, graças a Deus, assim, até razoavelmente bem. Porque eu não posso dizer que a gente tá... O dinheiro tá difícil, né? Ainda mais nessa época, né? E como é que você faz as suas vendas hoje, Natalino? Como é que você faz isso? De uns cinco anos pra cá, eu tô trabalhando mais em comida. Através de indicação de amigos ou algum colecionador. E aí vai indo. O pessoal vai indo. E você tem site, página na internet, alguma coisa? Sim, eu sou devagar demais, que isso estranha. Preciso melhorar. Bom, Antônio, antecipadamente já estou te colocando à disposição o trabalho da rádio pra divulgar o seu trabalho e te ajudar se você quiser colocar alguma página na internet, tá bom? Isso a gente faz também com o maior carinho. Conta um pouquinho de você pra gente. Como é que se deu essa tua entrada na arte? Como é que você... O que foi que te chamou a atenção de que você poderia fazer isso na sua vida? Bom, primeiro assim, o meu desejo por trabalhar com arte é desde criança, né? Como eu te falei. Eu já vinha brincando com a arte. E eu até na época de escola, em vez de eu estar prestando atenção na professora, eu estava lá desenhando. Perdi, ó. Eu perdi até a papelização lá. Hoje, até pra falar, eu falo errado. Às vezes eu sou desatento, escrevo algumas coisas assim sem anexo. Mas aí foi e partiu pro lado da arte. O CERB desenvolveu mais na arte, sabe? E aí, assim, eu venho buscando construir essa carreira devagarzinho. Mas aí, através da arte, graças a Deus, eu até já tive a oportunidade de viajar em exposição pra alguns países. Já fui na Hungria, já fui na Holanda, já fui em Nova York. E, recentemente, a gente fez essa viagem aí com o grupo aí de... Como que chama aí a cidade de vocês? Aqui de Alexânia? É. De Olhos d'Água? Olhos d'Água, né? Através da Fatinha, o Sebrae. A gente esteve lá naquela viagem lá em... Na Itália? Na Itália, exatamente. Ah, legal. E qual é a percepção que as pessoas têm do teu trabalho? Quer dizer, o retorno que elas te dão? O que é que elas falam, geralmente, do que você faz? Graças a Deus, assim, eu tenho muito a agradecer, porque, geralmente, as pessoas ficam satisfeitas e têm muitos elogios, né? É lógico que eu não me deixo... Não me deixo, assim, em vaidade por isso, porque eu sei também que eu tenho muita coisa pra aprender ainda, sabe? É isso aí. A gente tá sempre aprendendo, né? E, quando você vê uns outros trabalhos, assim, e fala, ainda tô engatinhando ainda, né? Não deve crescer na cabeça, não, porque senão não aprende mais. Não, mas, modéstia à parte, eu conheço o teu trabalho e é belíssimo, Natalino. O que você faz de escultura e de trabalho com madeira é algo, realmente, eu nunca tinha visto ninguém trabalhar assim, com tanta habilidade, né? E me diz uma coisa, além do fato de você ser um exime artesão, você também trabalha aí na tua cidade em alguma organização junto aos artesãos do local, não é? Isso, a gente tem aqui a Promoarte, que é uma associação de promoção e cultura, né? Da arte de Silvânia. A gente tem os artesões associados, que produzem vários tipos de material, né? Desde chaveirinho, coisas de biscuit, tapetes e artes plásticas, pintura, todo jeito, né? Tem várias pessoas aqui com vários segmentos. Vocês são quantos associados nessa associação? Hoje, cada assado, a gente tem mais de 60, só porque ativamente deve ter uns 40, mais ou menos. É normal, né? E vocês estão acompanhando essa questão da lei Aldir Blanc? Sim, estamos sim. O nosso secretário de Cultura aqui, que está mais à frente dessa lei, buscando informação. E eu também estou de olho. Quando aparece alguma novidade, a gente está aqui esperando, né? Porque o trem está feio esses dias, né? Porque agora saiu o decreto presidencial que está normatizando a lei. E os prazos são muito curtos, né? Nós temos aí, entre agora e o final do ano, são quatro meses, né? Então, você tem 120 dias, mais ou menos. E a operacionalização da lei, entre ser publicado o decreto do prefeito e tudo que tem que andar, se gasta quase 60 dias. Então, você tem prazos muito curtos, né? Para fazer com que isso aconteça, do ponto de vista do cumprimento da legislação, e você poder ter acesso ao recurso, né? Então, é bom vocês ficarem muito ligados aí, em cima do secretário, para ver se isso anda bem, né? Se vocês não vão perder prazos, né? Isso, é porque tudo deixa o trem muito justo, né? E se der bobeira, acaba ficando para trás, né? É, o dinheiro vai de volta para o governo federal, né? E você tem alguma peça aí que pudesse mostrar para o nosso pessoal, que vai estar acompanhando essa entrevista pelo blog? Então, eu vou dar um giro aqui, rapidinho aqui, mas está meio bagunçado, né? Não tem problema, não. Eu só lhe peço para você sempre ir falando, que é para a gente poder estar com a câmera sempre em você, tá bom? Ah, tá, jóia. Eu vou te mostrar aqui, tem uma escultura aqui em madeira. Deixa eu ver se dá para encaixar aqui. Olha que linda! Que madeira é essa, Natalino? Essa escultura é feita de pedaços de madeira, de sobra de madeira. Você pode aproximar a câmera mais um pouquinho, para a gente vê-la de perto? Junto com ela? Ela é em tamanho natural. Tem essa outra aqui. Há um detalhe aqui para você ver. Ela está na pontinha do pé, só. Olha só! Tem a ponta do pé. A gente vai gravar. Aí, ó. Muito bonito, Natalinho. Fantástico! Isso é o quê? Você tem um metal por dentro dela, para dar esse equilíbrio? Eu tenho um segredo, né? Ah, tá. É segredo. Então, não precisa falar o segredo, não. Se é segredo, é segredo. Muito bonito, Natalinho. Muito bonito. Fantástico. Até porque é o seguinte. Quando eu fui aprender, eu tive muita resistência, tá? Para poder aprender. E a maioria das coisas eu desenvolvi sozinho. E, na realidade, você matou a charada mesmo. Eu fiz um esqueleto de metal. Sal e madeira. Pois é. Ela está dando um salto. Está dando para ver? Está. E está lindo. Está linda a imagem dela. Muito bonito. Se ela estivesse dando um salto. Então, ela está na pontinha do pé e desafiando a gravidade aqui. Tem uma companhia de dança no Rio de Janeiro que se chamava Companhia Aérea de Dança. E a imagem que eles usavam, que era a marca deles, era exatamente uma pessoa na posição que está essa tua estátua. Era um bailarino que estava de braços abertos, como se ele estivesse voando. Era muito bonito. Companhia Aérea de Dança. Exato. E você tem alguma madeira especial que você usa para fazer essas esculturas? O que eu mais uso é o cedro, que é o melhor para fazer a escultura. Mas aí tem vários outros tipos de madeira também que podem ser usadas. É porque o cedro é mais macio, não é? Ele é mais macio, mais resistente, tem uma grana, uma grana para você cortar detalhes é melhor. E a durabilidade dele, tem esculturas aí do Aleijadinho, de Verga Valle, já entre 200, 400 anos. Fantástico. Fora, assim, até aquelas esculturas, já vi esculturas lá do Egito, quando eu viajei, com quase mil anos cedo. Entendeu? É, se ela estiver bem cuidada, não tiver cupinha, ela vai embora, né? Vai, vai. E aqui tem... Não está dando para fazer aí? Tem uns... Deixa eu ver aqui. Olha que bonito. Deixa eu ver aquela jarra mais escura que você mostrou ali, que você passou por ela. Espera aí, deixa eu... Deixa eu achar o jeito de eu gravar aqui, porque eu não estou... Mas você pode inverter a posição da câmera. O seu celular tem câmera dos dois lados? Tem. Então, se você der um clique na tela, você vai ver que vai aparecer uma posiçãozinha que tem a inversão da câmera. Se você clicar, aí você passa a mostrar o que ele vai... Ah, o que eu estou vendo, né? Ah, peraí, mas só se... Parece que não apareceu. Tem problema não, Natalino. Vamos tentar mostrar, então, com essa daí mesmo. É que você só aponta ela. Aí, na parte de baixo, você tinha várias coisas de cerâmica e tinha um jarro grande, mais escuro. Eu não sei se ele está cru ou se é a cor do barro que é diferente. Eu pintei ele. Está pintado? Vê se você mostra ele aqui para a gente. É só virar e eu vou te guiando aqui. Eu digo se está aparecendo ou não. Aí, bonito! Ah, ficou bonito. É um vaso árabe. Isso é encomenda, Natalino? Hã? Isso é encomenda? Não, eu fiz para poder ter a opção. É do Egito, como se fosse do Egito. Entendi. E tem várias outras peças ao redor. Isso aí é o quê? São panelas de barro? É, panela, vaso, vasilhinha de decoração. Essas aqui é mais para poder plantar, né? Suculentas, vasilhinhas. Está muito bonito. E essas panelas, elas são de enfeito ou é panela para usar mesmo como panela? Pode usar como panela mesmo. Está dando para você ver aqui. Lindo, olha só. Basta só mais um pouquinho o celular. Vira ele mais para baixo. Mais um pouquinho. Aí, olha, bonito! Eu gostei, hein? Dá para fazer uma cojoada aí dentro. Aí, deixa eu ir ali fora do seu. Aqui é um plantinho que eu tenho aqui fora, né? É uma forma de você fazer uma exposição, né? É na porta da minha casa. Você está vendo o Cristo aí? Estou, muito bonito. Aí eu fiz uma checa de madeira na frente. Então, para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, o Natalino mora em Silvânia e você já sabe, se passar em uma casa que tivesse cerquinha de madeira com esse Cristo, é a casa do nosso artesão. É. Muito bonito, Natalino. Aí eu estou aqui do lado do marco histórico aqui de Silvânia, que é uma pica do baú, onde iniciou Silvânia, por exemplo, onde tinha uma senzala, onde os escravos ficavam presos, né? Onde as mulheres lavavam as roupas, perto dessa biquinha aqui. Aí, só que agora, nessa época, a água, como diminuiu, secou bastante, né? Só que aqui em casa tem esse vale aqui com água, não sei se está dando para você ver, só porque agora secou, porque o cadar seca, né? Entendi. Mas é cheio de verde aí, está vendo? Muito bonito, muito bonito. Você tem uma casa muito bonita, Natalino. Eu também gosto muito de plantinha, eu acho que é legal ter sempre verde ao redor da casa, né? Olha só, Natalino, você estava me falando um negócio a respeito aí de uma espécie de museu que vocês têm, né? Da época dos escravos. E me ocorreu aqui, de repente, a gente podia tentar fazer uma... Ou eu dou um pulo aí em Silvânia para conhecer, né? A gente podia combinar um dia de você fazer para a gente essa matéria, você dar um pulinho lá, mostrar, fazer umas fotos, filmar a gente conversando e vendo a tua cidade. O que é que você acha da ideia? É, aqui nós temos uma igreja antiga que a Silvânia tem 246 anos, né? Fantástico. Aí tem os casarões, tem uma igreja antiga. Agora, essa sem usá-la não tem mais, não. Tem só o baúzinho mesmo, sabe? Onde é o marco mesmo, histórico. Entendi. É, mas o que me ocorreu, a ideia que eu tive aqui, é que vocês, que são os nossos artesãos, como vocês estão distribuídos aqui pelo interior do Goiás, talvez valesse a pena vocês promoverem também um pouco da cidade de vocês, a gente fazer uns filmizinhos, alguma coisa que a gente pudesse estar colocando na rádio e distribuindo através do blog, sabe? Ah, não sei. O que me ocorreu agora aqui, de repente, podia ser uma coisa legal da gente fazer. Isso, é bom. Então tá, meu velho. Eu te agradeço a tua participação aqui na rádio. Você viu que não doeu nada, né? Foi rápido. E eu deixo aí pra você o microfone pra que você possa se despedir dos nossos ouvintes. Ah, beleza. Não, muito obrigado a todos os ouvintes, né? Você, Djalma, todos aí de olhos d'água. E assim, que a gente possa ter dias melhores aí, né? Através da arte que Deus vem abençoar, que acaba logo essa pandemia, né? É isso aí. Enquanto não cabe que esses governantes idosos possam estar nos auxiliando aí, né? Nos ajudando através dessas leis e outros incentivos pra que a gente possa continuar produzindo esses trabalhos aí pra que leva um pouquinho de harmonia, de arte, as pessoas, né? Um pouquinho de... Eu acho que a arte ela tem esse poder de levar... Alegria, né? Alegria e um sentimento que às vezes a gente não sabe nem expressar direito, né? Mas você, ao ver uma peça de arte, você se sente bem, sente em paz até com a gente mesmo, né? É isso aí. E aí, assim, eu tô aqui procurando fazer a minha parte e trabalhando e aprendendo, né? Espero que Deus me dê saúde e paz e poder continuar produzindo e criatividade, né? Amém, Lávio. Amém. Que Deus te ajude, amigo. Um forte abraço aqui de Olhos d'Água pra você, Natalino. Até logo, amigo. Um abraço. Até logo. Tchau. 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 Tchau, tchau.